A carreta rua no Umaida Rahun durante o confronto acontece em aldeia Rio de Janeiro, Sucubaripiteia, Terça Calan. Confrontação acontece entre jovem e Horastuco Sanulo Calan, resulta a carreta rua no Umaida Rahun também retentada no vítima que é o autor do local no Parto de Segurança. Sucubaripiteia, Terça Calan. Sucubaripiteia, Terça Calan. Sucubaripiteia, Terça Calan. Parte de Segurança, Mons Russo, Contribuição, Cidadão Roto, Bainira identifica em Aruma, nebetenta, perturba, ordem público, tem que retorlar as informações da polícia. Eusebio Oliveira, Ferdi Soares, XMN.